Agradeço a todos vocês e eu sou muito grata ao Brasil e Chau, primeiramente, por confiar a mim, a missão que eu ainda não sei, e as pessoas, e eu estou muito nervosa. E eu sou muito grata, eu sou muito grata ao meu pai, que me apoiou muito, e sou muito grata, em especial, à Irmã Dória, pelos conselhos, pela Lívia maravilhosa que ela aceita. E hoje eu convidei que hoje eu consegui ver todo mundo e abraçar todo mundo. Até a Irmã Maria Borges, eu sonhei com ela hoje. E ela é uma pessoa muito especial para mim, e eu vou ser eternamente grata a ela. Eu sou grata também pelo meu bispo, por ele ser o meu bispo. Essa aula não seria a mesma se a gente não tivesse o bispo. Sou grata pelo presidente de Uísque, por estar aqui, pela atenção dele, comigo, pelo Jorge também, pelos conselhos que ele me deu. E eu esperei três meses para o meu chamado chegar, três meses e sete dias, e eu soube que ele chegou na segunda-feira. Como eu já tinha sido muito testada com paciência, eu esperei mais uma semana para poder abrir junto com vocês. Quando eu decidi que eu ia abrir junto com vocês, eu falei com o meu pai antes, e ele falou que onde eu abrisse, ele ia estar comigo, e que ele me apoiava nisso. Então, sou grata também ao meu pai por ter me apoiado, por ter apoiado a minha escolha. Sou grata aos meus irmãos, à minha irmã Gabriela, que está aqui comigo, sempre. E a igreja é isso, é uma irmandade. E eu fiz parte de todas as organizações, desde que eu nasci. E eu sou muito grata a todas as irmãs que preparam suas aulas em casa, para compartilhar muito no domingo. E, como o meu pai mesmo disse, eu vou estar compartilhando com vocês a abertura do meu chamado. Mas ele, a minha família em especial, vai estar compartilhando uma filha e uma irmã na missão. Então, vamos abrir. Quero só saber o dia que você vai para Fortaleza. Eu também, eu também, só o dia. Quero saber só o dia. Eu já tenho um bocado de interesse aqui, já. Referência, eu já tenho um bocado aqui para você, já. Fernanda, é daquele jeito, é daquele jeito. Não, pode parar. Vai, vai. Eu gostaria de ter Fernanda Souza. Vai. Cara, de ter Souza. Você foi chamada para servir como missionária de a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Você foi chamada para servir na missão Brasil Santo. Eu tenho um serviço. O tempo de serviço deve ser de 18 vezes. Você deve apresentar seu setembro de treinamento em cenário do Brasil na quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014. Você vai preparar-se para pregar o evangelho em português. Seu presidente de missão poderá abraço a decisão específica de acordo com as necessidades da missão. Vai. A gente vai fazer o evangelho em português. 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 A gente vai fazer o evangelho em português.